É que assim, eu tô trabalhando lá na lanchonete, e tava desse jeito que você falou, né? Tava sendo mais funcionário mesmo do que doido. E aí, graças a Deus, apareceu uma moça, né? Que é bem comprometida. E a gente foi ensinando, ensinando mais coisas, e aí... Mesmo assim, tava sobrecarregado. E aí contratamos mais outra, e depois mais outra. Só que assim, não tinha encontrado uma que desse certo com ela, né? Que fosse no nível dela. E aí a gente já passou, teve bem umas três lá, né? Junto com ela e comigo. E aí agora, recentemente, uma prima minha entrou em contato, e agora ela tá lá já, acho que vai fazer uns dois meses. E elas estão, assim, inclusive eu tô em casa agora, porque elas estão dando conta de tudo lá, né? Aí tem meu esposo também, tem meu irmão, que tá lá também. E aí eu tô em casa, fazendo ainda algumas produções, e melhorando a questão de Instagram e tudo. Mas eu tô com vontade muito de trabalhar em casa, abrir outra aqui mesmo, entendeu? Porque aí eu fico produzindo coisas aqui, e poderia estar atendendo um delivery, talvez, despachando alguma coisa assim, pra não ficar só produzindo, né? Eu queria abrir outra, eu queria deixar lá pro meu esposo, entendeu? Pra eles tomarem conta essa equipe lá e formar outra equipe mais aqui em casa, na minha cozinha, mais delivery. Eu tô com vontade de trabalhar com delivery. E aí a minha dúvida é assim, eu tenho três anos de lanchonete lá. Já eu comecei a trabalhar, foi ambulante. Trabalhei, acho que foi 2014, acho que uns três anos também, ambulante. Aí depois foi que eu consegui abrir lá, alugar lá. E aí a gente já tinha uma carteira boa de cliente, e agora os clientes já vão lá, a gente não tem mais aquela preocupação, né? Vende tudo direitinho. Mas assim, eu queria ficar mais em casa, né? Assim, pra dar mais atenção a essas coisas e produzir outras coisas, que lá eu tô muito limitada, porque lá é pequeno, um espaço, e chega a gente toda hora e pergunta coisa, e aí eu não consigo, às vezes, atender bem no WhatsApp, no Instagram. Aí eu queria ficar em casa e montar um delivery. Montar um delivery. Qual é que é a sua pergunta pra mim? A pergunta é assim, essa questão de eu só ter três anos, né? Se já pode expandir, ou se eu fico lá mesmo e melhoro lá? A minha pergunta é assim, três anos, assim, já dá pra a gente pensar no final. Basicamente assim, ó, essa limitação não é de tempo de casa. Mas tem algumas coisas que eu vou te perguntar aqui, e quero que você pense a respeito, tá? Primeiro, você me disse assim, que você trabalhava muito, agora você tem uma moça competente e você não precisa mais fazer essas coisas, né? Graças a Deus. É, graças a Deus. Agora eu vou te fazer uma pergunta. E se essa moça chegar agora, terminou essa live, ela chegar. Ela chegar pra você e falar assim, Lisângela, tá muito legal, mas eu decidi que não vou mais trabalhar aqui. A partir de hoje de tarde eu não venho mais, tá? Eu arrumei um outro emprego lá, é uma oferta irrecusável, não tem como não aceitar, é da família, eu vou lá, tô indo agora. Como que fica? Fica complicado. Complicado por que? Fala pra mim. Porque, assim, né, como eu tô te falando, antes eu achava assim, se eu sair isso não funcionava, né? Porque toda hora era aquele negócio, tá? Faltando coisa, é Lisângela que resolve, só ela que sabe pra cheir esse bolo, só ela que sabe não sei o quê. Só que sabe cozinhar. É, e essa outra que chegou já tá entrando no mesmo processo, né, do desenvolvimento da outra, a outra tá ensinando, tudo dia direitinho já tem duas, né? Mas então, então a pergunta é, e se ela sair, não, de meio dia já não vem mais, como que fica? Eu tenho que voltar pra lá. E aí, se você abriu essa outra aqui, como é que fica essa outra? Ah, e foi investimento, né? Eita. É, você tá criando uma empresa que a gente chama Empresa Liga da Justiça. É uma empresa que depende de super pessoas. Você tem uma super pessoa, você tem uma pessoa super competente, mas você tá na mão dela. Amanhã ela pode chegar pra você e falar assim, ó, eu quero seis mil por mês, eu não venho mais. Aí, se você abriu esse outro negócio, não, pelo amor de Deus, não sai, tá, eu te pago seis mil. Fica aí. Fica aí. Então, o que é ideal numa empresa, tá? O ideal numa empresa é que ela não fique na mão de super pessoas. Ela fique na mão de processos, de documentação, de jeito de fazer. Se amanhã essa moça sair, dá um baque, ok? Um, dois dias, dá um problema, tá? Mas você consegue colocar outra pessoa e vem normal. Agora, como você tá na mão de uma super pessoa, de uma pessoa super competente, você vai penar. Você vai ter que achar outra super competente no lugar dela. Uhum, tô entendendo. Pessoa super competente é rara, pessoa super competente é cara, é difícil de botar a render, é bem complicado. E aí, eu quero te fazer outra pergunta e também quero que você pense. Hoje, lá, na mão dessa pessoa super competente, desse super colaborador, como é que tá os controles disso aí? Como é que tá o controle de estoque? Como é que tá o controle de caixa? Como é que tá o controle do que entra e que você sai? Como é que você acompanha isso? Aí, assim, nessa parte de financeiro, fica mais o meu irmão, né? Aí, ele fica no caixa, faz as anotações, tudo. Ah, tá bom. E aí, você confia nele. Então, tá o irmão lá. Sim. Beleza. Tá, ok. É, presta conta, né? Das despesas, né? Das entradas. Então, você consegue acompanhar tudo que acontece lá. Olha, comprei tanto de feijão, tanto disso, foi pra esse buffet de hoje aqui, foi tanto disso aqui, foi tanto daquilo. Você consegue acompanhar tudo isso? É, e meu esposo nas compras, né? Ele que sempre pega o dinheiro, leva, também traz as notas direitinho. É, você tá vendo o que eu tô te falando? Você tá na mão só de pessoas. Você não tá na mão de controles, você não tá na mão de processos, você não tá na mão de uma gestão. Você tá, eu tô tranquila, tem o meu marido, tem o meu irmão, tem a moça de confiança. Mas e aí? O que que acontece? Ah, mas o meu marido não vai poder ir hoje. Deu um problema, ela ficou doente, não vai poder ir. A moça, de repente, pediu pra sair. Como que fica? Aí eu vou abrir uma outra empresa, tá? Vou abrir uma outra empresa. Aconteceu tudo no mesmo dia lá. O irmão tá ali no caixa, fazendo caixa, a menina saiu, o marido ficou doente. Como que se faz com a outra empresa? Qual delas que você vai fechar hoje daí? Ah, hoje daí eu não vou trabalhar nessa, vou naquela. É, tem que montar outra equipe, né? Ó, eu tô falando o seguinte, ó. Em primeiro lugar, pra gente pensar num outro negócio, numa filial, eu levo em conta dois critérios extremamente importantes. O primeiro é, a número um não depende absolutamente nada de mim pra tocar aquele negócio. E se eu não me envolver em nada, nada, se eu não precisar me envolver, se tudo der errado, se eu não precisar me envolver em nada, opa, aí eu já posso pensar no segundo critério pra ver se eu abro uma outra empresa. Tá? Mas se eu tenho que me envolver em alguma coisa lá, ou ficar botando gente de confiança, porque se não tem alguém de confiança, não funciona, eu não tô pronto pro segundo critério. Mas digamos que tá, eu não dependo de super colaborador, eu não dependo de pessoas de confiança e eu não tenho que tá lá pra tocar aquele negócio. Aí eu posso, aí eu vou pensar o segundo critério. qual que é o meu segundo critério? Aquele negócio, do jeito que tá, eu consigo tirar mais dele? Eu consigo tirar mais faturamento? Eu consigo tirar mais rentabilidade? Eu consigo fazer aquilo me render mais? Ah, eu acho que dá, eu acho que dá pra aumentar um pouquinho, eu acho que dá pra trazer mais cliente. Ah, então tá, então primeiro eu vou fazer isso. Primeiro eu vou fazer aquele negócio e eu render mais. Bom, agora sim, agora ó, não depende de mim a não ser pra pensar. Aquele negócio tá no limite, não tem mais o que fazer, tá faturando o máximo. Eu defini que lá eu vou faturar X mil por mês e tá faturando aquilo ali sempre, sempre, se não tem mais o que fazer. Ah, então tá, agora eu tô prontinho pra pensar num outro negócio. Entendi. Tem sentido isso pra você? Faz, sim. Tem muita coisa ainda pra ajeitar lá. muita coisa pra ajeitar. O que eu quero te dizer com tudo isso é hoje na tua realidade, qualquer dor de dente que der naquela empresa, se você tocar esse negócio novo aqui, vou começar delivery, produção, atendimento, aqui entrega, parará, pá, pá, parou lá, peraí, peraí, corre aqui, deixa eu ir lá, correndo. Vai lá, resolve, volta pra cá, tá? Aí lá, não lembra, volta pra lá, daí alguém te liga aqui, ó, agora faltou mercadoria, faltou não sei, volta pra cá. Ou eu vou ter que estar sempre catando gente super, super, super competente. E é difícil de contratar gente super, super competente. Entendi.